Jaqueline Mazzarella, que deu vida à Senhorita Morello em Todo Mundo Deu Cris, revelou em uma entrevista que o seu teste para entrar na série foi totalmente de improviso, mas ao mesmo tempo extremamente desconfortável. Ela se mudou de Nova York em 2004 e assim que ela posou em Los Angeles, ela recebeu o convite para fazer os testes para a Senhorita Morello. Lá, o diretor pediu para ela interagir com o elenco de alunos da escola e flertar com o protagonista, o Cris, vivido pelo Tyler James Williams, que tinha apenas 12 anos. A cena foi tão desconfortável e constrangedora que ela ganhou o papel imediatamente, pois era bem isso que os produtores e diretores queriam com a personagem. Quem assistiu a série aí se lembra como era o comportamento da Senhorita Morello. Atriz.